E aí amor? E aí? Cara de sono? Sim. Vamos aí. Estamos aqui arrumando as malas. Nossa, uma bagunça. A mala. A mala vai. Jo, dá um oi. E aí galera? Tá acontecendo, fica todo mundo em cima. É. Querendo entrar na mala pra ir junto. Sim. Já viu. E vai amor. Agora sim. E aí galera? Beleza? Pegando estrada né amor? É. A gente tava mostrando ali, arrumando as malas. Saiu atrasado. A gente acabou nem falando onde a gente vai. Fala aí amor. Sim, estamos indo pra balneário. Top né amor? Top. A gente já queria ir há um tempo assim. Era pra ter sido uma viagem até antes assim, na dessas férias. Mas acabou que não deu certo e agora deu certo né amor? Exato. Deu certo agora. É. Então já arrumamos uma casa, deixamos tudo arrumadinho os meus gatos. E William já tá aqui ó, no pãozinho que vocês já viram em outros vídeos que a gente faz os pãozinhos pra poder ir viajar. É a melhor coisa gente. E eu vou pegar o meu, ele embrulhou aqui ó. Tem um energético aqui já também. E aí agora quanto tempo amor? A gente tá falando nove horas. Nove horas? Nove horas. Agora é nove e meia da manhã. Tá dando aqui que a gente vai chegar lá por volta das seis e meia. Mas eu acho que vai demorar um pouco mais. Que a gente vai parando né. Os claros era sair às cinco horas da manhã mas eu fui dormir era às três. Então já viu né. Não ia sair às cinco. Então bora pra nossa viagem e vamos mostrar tudo pra vocês. uma eternidade depois. E aí amor? Paraboais. Relato de viagem. Nossa. O que que é isso aqui velho? Quantas horas já estamos na estrada? Seis horas e quarenta. Seis horas e quarenta minutos. E aí tava dando previsão de chegar às seis horas da tarde. Porque a gente saiu mais tarde né. E do nada aumentou uma hora. E aí a gente foi ver. Vou mostrar pra vocês como que tá. Aqui ó. Estamos no engarrafamento. Não sei nem onde nós tá. Vou falar a verdade. Sei que é depois de um pedágio saindo de Curitiba pegando aqui Joinville. Indo pra Joinville. Praça de pedágio São José dos Pinhais. É. Pra descer tá travado. Aumentou uma hora. Uma hora. A estimativa de chegada. Nossa mas tá lotadaça. É que pra lá deixa eu ver se consigo mostrar pra trás. Não dá. Retrovisor não dá né. Parou uma carreta aí agora. Nossa mas tipo tem umas três, quatro faixas travadaça. Parado. Tem hora que para. Não dá nada. Nada nada. Férias né. Segunda feira tá. E é segunda. Seis horas depois. Gente. Chegamos em Balneário. Depois de 78 horas. O William falou que tá com o bracinho igual o dinossauro. Que ele vai descer assim ó. A gente tá chegando no hotel. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Só que a gente chegou a noite. Não conseguiu ver muita coisa das outras cidades próximas né amor. É não dá pra ver nada. Nem aqui tá dando pra ver muito bem. Mas já dá pra ver os prédios enormes e tudo iluminado. Tipo lindo. Não pare de encarraquei agora também. A gente vai mostrar pra vocês. O vidro do carro só tá sujo. Ao máximo. Mas dá pra ver. Amor mostra aí aquela maquete ali depois do zoom. Olha o tamanho da maquete ali velho. Que top. Meu. É um apartamento mais lindo que o outro. E você vai ficar olhando assim ó. Olha assim ó. Você não vê as pontas quadras velho. Tá muito isso aqui. Olha. Mó dá pra ver. É muito top. Amor. Precisa limpar esse vidro urgente hein. É o máximo. Eu dormi né amor. Ah. Eu dormi uns 40 minutos. É. Deu meia hora. É. Amor. Dá pra ver a roda gigante. Amor. Coloquei igual. Tá vindo um carro. Eu falo até não é assim gente. Pode ir. Amor. Amor. Amor dá pra ver a roda gigante. Que top. Nossa que dá a hora velho. Você tem que saber. Ó. Não dá pra ver nada da praia. Mas a praia tá aqui. Olha lá a roda gigante. Que linda. Você vai lá né. Você consegue lá. Quero. Amor. O William veio perto da roda gigante. Olha onde estamos. Ela tá parada. Mas tá com a luz acesa. Procurar um lugar ali pra estacionar e se a gente desce. Não sei o que esse tem pago. Também não sei. Vou procurar. Mas eu sei que ela tá linda. Nossa. Pampinha. Olha a cara. Da criança. Da criança do William. Ela falou vamos embora. Aí eu falei não. Eu vou estacionar ali. Acho uma vaga. Aí a gente achou uma vaga. Olha gente. Ele tá dirigindo faz 10 horas. Bem pertinho. A gente achou uma vaga ali. E onde a gente tá indo ali ó. A gente não vai agora. Nossa. Não. Eu quero ir durante o dia. É de dia mais bonito né. É. Vou mostrar pra vocês lá de pertinho. A noite. Que iluminada fica bem bonita. Deixa eu ver o bonito amor. Lindo. Vou mostrar aqui ó. O dia é lindo. Mas a noite fala se é toque. Olha tá muito bonita. E aqui olha a vista da praia gente. Quero ver de disso aqui. Nossa. Fica muito bonita a noite. Olha aqui. Agora a gente vai ali dar uma curiada. Ver os valores. Como funciona. Pra depois mostrar tudo pra vocês. Quase um. Vários vídeos com valores. Você quer ir lá é ver. Tem outro. Vamos lá. E aí amor. E aí amor. O que vamos fazer? A gente pegou um negócio que se chama Prime Gourmet. E aí a gente vai testar. E depois se tudo der certo. A gente vai falar pra vocês se é bom ou se não é. Então a gente tá indo ali num. É um barzinho. É um barzinho né. É um restaurante. Um bar ali. Que vem de porções. E a gente vai pegar uma porção. E aí ganha outra. É esse mesmo esquema. Amor. O que você achou? Delicioso. Nossa. Nossa. A comida tava muito. Ah sim. A gente pegou porção né. Não foi comida. Comida. Mas tava deliciosa. Nossa. Tava demais demais. E aí. A gente. A Tainá falou lá a parada. Do Primer Gourmet né amor. Foi. E a gente. A primeira vez que usou aqui já. Abrou. Poxa. Nossa velho. É assim. É uma parada. Que dá um desconto muito bom. Muito bom. Você paga uma taxa. Vou colocar. E vai ter na descrição tudo certinho também. Pra vocês entenderem. Só que vale. Muito a pena. Vale. Muito. E depois. Quando acabar a viagem e tudo mais. A gente vai fazer um vídeo explicando. Só sobre o Primer Gourmet. É. Só sobre ele. Pra ficar bem claro mesmo. Pra vocês entenderem. É porque a gente viu alguns vídeos. E não ficou tão claro. Tanto que a gente foi usar aqui agora. E ficou meio assim né amor. É. Tipo. Será que aceita? Será que não aceita? Um prato. Porque assim. Você compra um prato. O segundo de menor valor. É o que tem desconto. É o que ganha. É o que você ganha. É o que tem desconto. Então a gente pegou ali uma porção de. Nossa. Ai. 130. 130. Que era carne assim. E pegamos uma menor de 116. Tava carinho. Tava. Tava. Mas o humor. Então a gente foi comer. E eu queria a porção. A gente falou. Ah. Não é todo dia que a gente vai comer num restaurante mais carinho assim. Mas hoje a gente queria comer lá. Então a de 116 tipo foi o desconto. Saiu grátis. Bem dizer. Foi. É. Depois a gente explica bem certinho pra você. Mas super compensou. Ingressos de amanhã do aquário que a gente vai. Do aquário. Também tipo. A gente compra um e o outro é de graça. É. E agora a gente tá aqui na orla. 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 Da praia. Tá um pouquinho mais frio do que quando a hora que a gente chegou. Fui ver se minha blusa ainda tava aqui ou se tinha caído. Peraí. Deixa eu amar o certo. E agora a gente tá atrás de um mercado. Porque ficou pro William pegar algumas coisas. E ele não pega a pasta de dente. É a escova de dente. Esqueci. Mas agora a gente vai achar. O mercadinho a gente viu aqui tem um 24 horas. A gente vai lá comprar. É. Tem bastante express. Amor. Tá esperando o gelo mesmo? Agora eu tô com frio. Tá com uma geladinha. Vamos. Aqui é o hotel. Onde a gente tá hospedado. Chama Hotel Melo. Ele fica na Avenida Brasil. Ali ó. Pra vocês terem ideia. O final da rua ali. Já dá na praia. É muito top. Muito boa a localização dele. Né amor? Isso é top. É. Tá ainda. Tá ainda. Tá procurando farmacinha aqui ó. Eu tô. Procurando. Porque a gente não achou nada aberto pra comprar. Não é. Vamos achar aqui. Eu já mostro pra vocês lá dentro do hotel. e o quarto. Alguns momentos depois. Chegamos. Botar as nossas bagunçinhas. Já. Já tá aqui. Eu tentei deixar algumas coisas arrumadas. Amor. Mostra pra você. Sabe por quê? É. Você ficou melhor que eu. Daí. Eu vou mostrar. Então ó. É um quartinho bem simples. Tá. Pra mostrar pra vocês. Ele tem um estilo né? É. O que a gente pegou foi slim. Slim. Exato. Ele é maior então. Tem quartos maiores. Só que acaba sendo mais caro. Tem um ar condicionado inverter. Então ele é frio e quente. Tem uma cama de casal. É grande né amor? É. Tamanho legal. É padrão. Padrão. Tem aqui uma mesinha. Com uma cadeira pra fazer um escritório. Televisão. Eu vou virar aqui. E mostrar o guarda roupa. E amor? Roupa. Tem um frigo bar. O frigo bar. Abre aí. Abre aí. Abre aí. Já guardamos um monte de coisa ali dentro. Pãozinho. É. E ele vem com duas aguinhas ali pra você já colocar. Eu tô com feio. Aí aqui tem o espelho. Tem esse espelhão. Onde já tem o espelho. Ainda tá aí se olhando. E o... Deixa eu mostrar melhor aqui ó. Aqui ele tem um cofre também. Se você quiser guardar só joias. O ouro aqui. Essa parte do guarda roupa. E o... E o... Tô tão bom com essa cueca ali. Nossa. Nem vi, mano. Vou borrar depois. Nossa. Minha cueca jogada aqui. Nem tinha visto. Foi sem querer. E aqui o banheiro. Então ó. Pode ver. Ele é bem simplesinho. Tem nada de... De luxo. O chuveiro a gás. O chuveiro a gás. Que a Tainá ama o chuveiro a gás. E também a gente tem uma varandinha. Ah. Tem uma varandinha. É verdade. Tem uma varandinha. É. Nossa. A varandinha é legal. A gente pode... Meu. Mas sério. Tem duas cadeirinhas. Um... Um... Os prédios aqui são muito altos. Eu vou mostrar pra vocês. Essa varandinha. É. Onde acende? Acho que aqui ó. Acendeu? Uhum. Aí. Vou mostrar aqui ó. As cadeirinhas. Mesinha. E... Nossa. Já quase derrubei o negócio aqui gente. Deixa eu mostrar aqui fora pra vocês. Ali é a avenida principal que a gente tava. Que é a avenida Brasil. Olha os prédios. Olha isso. É muito grande. Olha isso gente. Quase você não vê o fim. Ó. Então esse é o nosso quarto gente. Mostrando pra vocês. Porque assim. Eu sou chato. Eu sou chato né amor. É. Eu sou chato. Tipo eu gosto de quarto com roupa. Tipo uma branca. Não gosto daquelas coisas floridas. Eu sou meio chato pra esses peisinhos assim. Mas tipo a gente pesquisou. De ficar em hotel ou Airbnb. E tava compreensando muito mais hotel. É porque tem o café da manhã também né. Incluso. Então acaba ajudando. Mas o valor do Airbnb tava tipo o dobro. É. Tá bom o dobro. Então a gente escolheu ficar no hotel. Ah e uma coisa legal. Que a gente acabou de ver no elevador. Esse hotel. Ele disponibiliza guarda sol. Pra quem fica hospedado aqui. E for usar a praia central ali de balneário. É muito bom isso. Legal. Leva só uma toalha. Coloca no chão ali. Põe o guarda sol. Então é isso. Esse foi a nossa chegada né amor. Não dá nem pra falar. A nossa chegada do balneário. Primeiro dia. Porque a gente chegou. A gente saiu pra comer. Fez a assinatura do Prime Gourmet. Como a gente explicou pra vocês. E vai ter o vídeo detalhado. Sim. E voltamos pro hotel. Demos uma volta lá na roda gigante. Que eu mostrei no comecinho. E ainda que a gente tava meio assim. Saia aí. Sai no primeiro dia. Não sai né amor. Cansado. A gente já pediu alguma coisa no hotel. A gente falou. Já vamos aproveitar. Vou pra dormir e dormir em casa. Aqui é pra sair. Então. Espero que vocês tenham gostado. Acompanha aí. Que vai vir uma sequência de vídeos. Muito legais aqui de balneário. Né amor. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.